Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quatro comunidades do Rio deixaram pelo menos nove mortos. Entre os feridos, uma mulher que estava dentro de uma van e foi atingida por uma bala no pescoço. Na caçamba e no banco de trás da caminhonete, o carro da polícia saiu com feridos do tiroteio em Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio. Um policial vai ali do lado de fora da caminhonete, apoiado na porta. O que nós vimos aqui da janela do Globocop foi o seguinte, pelo menos dois homens desacordados foram colocados na caçamba. Outro ali na parte da frente, mas nós conseguimos contar pelo menos quatro homens aparentemente feridos, baleados. Sete pessoas foram baleadas nesse confronto, numa das avenidas mais importantes do subúrbio. Quatro morreram. A polícia militar apreendeu quatro fuzis. Numa rede social, um morador disse que um dos mortos estava descendo a passarela para chegar ao trabalho quando foi atingido. No Morro da Providência, no centro, amanhã também foi tensa. Segundo a PM, um criminoso foragido da justiça ficou ferido. Perto dali, no Morro dos Prazeres, outro tiroteio começou pouco antes das dez da noite. Quase todo dia esse tiroteio. Eu tenho muito tempo. Quatro pessoas já chegaram mortas ao hospital. Outras cinco feridas. Uma mulher foi baleada dentro de uma van. Entre os mortos no confronto, segundo a PM, estavam dois traficantes. Os policiais apreenderam um fuzil, uma pistola, carregadores, rádios transmissores e drogas. A noite também foi violenta no Morro da Mangueira. Em todos esses casos, a polícia militar divulgou que policiais foram atacados a tiros e revidaram. Nove mortes em quatro tiroteios. Na contagem assustadora, a violência revela seu lado mais cruel. Segundo a polícia, seis homens eram suspeitos de envolvimento com o crime. Mas as outras três mortes continuam até agora sem explicação.